Buenas noches meus amigos do canal da Aquadocia, já que vocês pediram a parte 2 da reprodução das Carpa Coi, vamos lá, sabe o que vocês pediram, senão nós não ia fazer a reprodução delas. Então é o seguinte, foi feito já indução no dia de hoje de macho e fêmea, estão no tanque, macho no tanque de cá, fêmea no tanque de cá, primeira indução agora nós vamos para a segunda, já se passaram 8 horas depois da primeira, vou até pegar umas para ver se elas estão com a barriga um pouco mais abaulada, mas dá para ver já. Cujaco está com a barriga bem inchada, Showa está com a barriga bem inchada, vamos ver qual mais, as cujaquinhas todas, Taixo as duas, essas maiores aqui só pegando para ver, mas tem umas, essas menores ali já dá para ver que elas estão bem mais abauladinhas a barriga. Eu já vou ir preparando, é 9 horas da noite, eu já tinha combinado para vir aí, eu já tenho tudo certo as medidas, porque eu fiz a pesagem hoje e as medidas das doses, então agora é só pegar a hipófise e preparar. Ó, daí a hipófise vem nesse tubo aqui, é umas bolinhas branca, que é retirado da cabeça das carpas. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês, ó. Quem não tinha acompanhado ainda no canal é isso aqui, ó. Me caiu uma. Então essas bolinhas aqui que é o hormônio que nós aplicamos nos peixes. Lembrando, isso aqui é hormônio natural, isso aqui é retirado do peixe mesmo, tá? Não é um hormônio que a gente coloca, porque eu fiz uma vez um vídeo mostrando esse hormônio aqui e o pessoal comentou, ah, esses peixes são cheios de porcaria, cheios disso e daquilo. Ficam aplicando hormônio e não sei o que, então gente, isso aqui não é hormônio para crescimento de peixe, não é hormônio para, enfim, sei lá o que pensaram. Isso aqui é um hormônio natural que o próprio peixe já tem, porém a gente aplica em uma dose maior para estimular na reprodução, é assim que é feito na piscicultura. Se não, não tem como fazer a reprodução do peixe se não for com a utilização de hormônio, tá? De alguns, carpa, cóiata e ela reproduz natural, porém a gente utiliza aí o hormônio por conta de que elas desolvam tudo junto no mesmo dia, né? Se elas vão desolvando, uma desola num dia, outra desola no outro, vira uma folia. No demais é isso aí. Gente, agradecer a todos que estão deixando o joinha, a inscrição no canal, o comentário, seguindo nós no Instagram, TikTok, Kawaii, outras redes sociais aí também, Facebook. Muito obrigado de coração, tá? Vocês são fera demais. O comentário de vocês também é muito importante. Já vou mandar um abração aí para a galera que comentou no último vídeo. Vamos lá, vou entrar aqui agora no YouTube, ver se vai pegar a internet aqui. Bora ver quem que deixou o comentário no último vídeo. Carregando, é que aqui no galpão a gente não colocou ainda o Wi-Fi, a internet é um pouquinho lenta. Mas vai embora. Vamos lá então. O primeiro que comentou no último vídeo, vamos ver. Foi o Kleber Marques, então obrigado pelo comentário. Ele é de Goiânia, Goiás, a gente envia peixe para Goiânia. Se precisar de peixe aí, Kleber, nós mandamos. É um abração. Muito obrigado. O Thiago Alves. Um abraço aí, Thiago. O Thiago foi um dos ganhadores da nossa ação. É uma das últimas aí que a gente fez, ele que levou. Salve aí para ti, meu amigo. Tudo de bom. Vamos ver. Luigi também está deixando sempre o comentário. Muito obrigado. Um abraço para ti, meu amigo. Edson Gomes também. Vamos ver aqui. Boa noite. Parabéns. Não percam o vídeo seu. Gosto muito de peixes. Que Deus abençoe vocês. Manda um abraço para mim e para minha filha. Edson e a filha se chama Brenda. Guaissara, São Paulo. Então, obrigado aí, Brenda, por estar acompanhando o canal aí com o pai. Obrigado mesmo. Um abração para ti. Tudo de bom. Que Deus abençoe. E vamos lá para o serviço aqui com as carpas coi. Está dentro de um saco. Vou colocar tudo junto. Tem que olhar se não está dentro dessa piscina aqui. Aqui ou aí. Isso aí. A dosezinha está feita. Espera. Agora eu vou salar. Ok. Acabem no frato. Aqui. 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 Ah, show, ó, esse aqui do meio, ó, tem. Ah, show, ó. Essa do meio ali, ó, ali reto, foi pra lá. Lá no cano, não, o que foi, foi essa daqui. São bem parecidas as duas. Aqui. 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 no seco, mas se chegar nas outras ali, ó, não vai conseguir focar, mas ali tá cheio de ovinho, ó, aqui no canto também, aqui ó, tudo esse amarelo, esse monte de amarelo é o ovo, ó, legal, tanto o tanque DK, quanto o DK, vou dar uma olhada aqui, mesma coisa, ó, tem bastante horrinho nos aguapé, depois eu mostro mais de perto pra vocês, vão deixar essas carpas desovarem, terminar a desova, mas graças a Deus, obrigado, obrigado, obrigado demais, agradecer, que desovaram, maravilha, maravilha, eu tava meio preocupado porque elas não estavam muito ovada, né, porque já é a segunda, mas desovaram, que maravilha, que maravilha, nós já carregamos aqui todos os cacabãs, tá na caixa, vou levar pro açude, o que grudou nos cacabãs vai pro açude, o que tá lá nos tanques, esses vão ficar nas incubadoras, o Hebe já levou, isso aqui, o que tá dentro da caixa é o restante, a maioria o Hebe já levou ali no açude, agora é só esperar eclodir, vamos ver como é que vai ser essa, depois que nasceu os alevino, quantidade que vai ter, tem que ver amanhã já vai dar pra ver o que que fecundou, a porcentagem, isso aí conta bastante também, vamos largar nesse açude aqui, ele tá enchendo, ó, já foi colocado uma boa parte dos cacabãs aqui dentro do açude, agora vai o resto, cheio de ovo, amarelinho gente, ó, olha aqui ó, que beleza, tá me descarregando, olha só, nossa amarelo, que beleza, o Hebe tá ali separando macho de fêmea, já tirando dos tanques, daí nós vamos levar de volta pro açude, teve uma fêmea que não desovou na hora ali junto com os outros, então a gente fez a seco, ó, tá aqui os ovinhos, uma boa parte ela já tinha desovado, mas uma certa parte não, então isso aqui foi feito a seco, foi feita a extrusão do ovo, misturado pro sêmen do macho, e agora tá aí fertilizado, daí vai pra incubadora, ó, ovinho puro, só esperar hidratar bem, aí desgrudar, porque o ovo da carpa coia, ela gruda um no outro, daí só fazer o processo aí pra separar, né, pra ela ficar aglomerada um no outro, daí tira aí, vai pra incubadora, o tanque de cá o Hebe tá colocando os machos, as fêmeas já tá levando direto na caixa lá, mas tá aí, tá beleza, isso aqui que vocês estão vendo no chão, todo esse amarelo aqui ao redor é ovo das carpas, então aqui eu já fiz a raspagem, ó, pode ver que tá soltinha, elas foram pra cá, a maioria, então agora eu vou ir raspando tudo ao redor e levar pra incubadora, é uma quantidade bem grande de ovinho que tem aqui, tanto nesse tanque quanto o tanque do lado. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Que ovinho puro, galera. Agora é só separar as porções e largar na incubadora. Que saudade que eu tava de ver essa incubadora aqui cheia funcionando de novo, que agora fazia uns dias que a gente não tava reproduzindo peixe, né. É muito bom, é muito bom de chegar aqui e ver que a incubadora é tão cheia. Eu botei duas medidas em cada uma, ó, duas peneirinhas naquelas em cada uma. Então deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, das duas do Chivaga, sete, oito, nove, dez incubadoras. Então foi 20 medidas, eu não coloquei nessas duas porque o pai tá com as melancia dele aqui na frente e as morangas, daí eu vou ver onde é que ele quer colocar. Esse aqui ele colheu lá na horta, as melancia, pensa em dois que são. Mas é, tá louco, é muito bom de chegar aqui e ver essas incubadoras cheias. O que não vai dar pra ver é por causa da sujeirinha. Ali no fundo, ó. Aqui no canto esquerdo, mexendo. Cê tá doido! Então, gente, obrigado a todos aí que acompanharam esse vídeo até o final. Não se esqueçam de deixar o joinha, se inscrever no canal. Nós estamos chegando em 95 mil inscritos. Glória a Deus, obrigado. Agradeço a todos que estão se inscrevendo, dando essa força. Vamos dar uma mãozinha pra nós chegar no sangue que vocês acham. Então, ah, outra coisa, comentário. Muito importante, gente. O comentário de vocês é excepcional. Deixa aqui nos comentários se vocês já tinham visto alguma vez aqui. Essa é a parte 2. A parte 1 é o vídeo anterior. Quem não conferiu, confere o vídeo anterior também. Então, deixa nos comentários se vocês já tinham visto essa reprodução. Se tu é novo no canal, provavelmente você não tinha visto, né? Nos outros anos a gente fez também esse processo. Algumas formas aí diferentes, dependendo da quantidade de matriz, dependendo da maturação que elas estão, a gente faz um processo diferente. Que nem eu disse, essas matrizes, elas não estavam extremamente ovada. Porém, a gente fez uma preparação muito boa com o hormônio. E olha a quantidade que deu. O resultado, excelente. No demais é isso aí. Glória a Deus que deu tudo certo. Agora é só, vocês vão acompanhar nos próximos dias como é que vai a taxa de fecundação. Já deu pra ver ali, né? Um pouquinho. Mas nós vamos ver depois, quando o ovinho tiver já com o peixinho colinho formado dentro do ovo. Daí vai dar pra ver bem certinho. Porque tem algumas ainda que vão gorar. Além dos que já goraram, tem alguns que vão gorar no dia de amanhã. Que é normal. Até o próximo vídeo e um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho